Meu nome é José Aldo, eu estou representando a Fazenda Cajuru. Nós somos produtores rurais, produtores de café há aproximadamente 30 anos. No caso é minha mãe, Rejane, meu irmão José Luiz e eu, José Aldo. A Fazenda Cajuru, ela fica na cidade de Ibituruna. É uma cidade no sul de Minas, fica no sul de Minas, a região do Campo das Vertentes. Aqui é uma fazenda que ela está a aproximadamente 900 a 1.000 metros de altitude. Ela proporciona condições climáticas muito favoráveis para a produção de cafés especiais. Esse café que vocês vão tomar, que vocês vão poder apreciar, ele foi produzido nesse talhão Catuaí 62, Catuaí Amarelo 62. Esse talhão foi plantado no mês de novembro de 2018 e ele proporcionou um café muito interessante para a gente. Ele foi um café natural, que passou por um processo de fermentação e ele trouxe características marcantes da região, que é o chocolate adocicado. Mas além disso, ele trouxe algumas complexidades a mais. Ele apresenta a característica de caramelo, que lembra um açúcar mascavo, o torrone. Ele traz uma acidez cítrica também interessante. Além disso, ele é um café que tem um corpo muito marcante. Então ele é um café de corpo que proporciona uma xícara suave. Esse café, ele vai atender diferentes gostos de apreciadores de café. Eu espero que vocês gostem bastante, assim como eu. Eu gosto de tomar ele mais suave, mas também se vocês gostarem ele mais intenso, também fica bacana. É isso, espero que vocês gostem. E mandem feedback, vou gostar muito de ouvir a opinião de vocês. E é isso aí. Um abraço para todo mundo.